Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Viemos até a sede da SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, para conversar com o diretor Wagner Melkart sobre alterações na via que liga o bairro Nazaré, Jacobina 3 e Peru e a participação da SMT durante a terceira simulação de barragens aqui em Jacobina. Wagner, primeiramente nos fale sobre as alterações do entroncamento rodoviário da Avenida Centenário e Avenida Reinaldo Jacobina Vieira. Importantes alterações que trazem uma segurança maior, um conforto e uma economia para os usuários daquela área. Trata-se de um entroncamento rodoviário da Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho, Avenida João Fraga Brandão, Avenida Reinaldo Jacobina Vieira e Avenida Centenário. Naquele entroncamento ali, e aí para que as pessoas possam entender, a gente vai começar a explicar da saída da Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho, que é aquela avenida que liga os bairros Jacobina 3, Jacobina 4 com o centro. Então, saindo daquela avenida, o que é que vai mudar? Quem está saindo em direção à rodoviária vai ter a direita livre e vai poder fazer esse movimento aí sem semáforo, já com a sinalização de direita livre. Vai ser criado ali, está sendo criado ali, o que faltou em todas as outras formatações, é uma via, um sentido que liga diretamente da Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho com a Avenida Centenário. Então, quem está saindo ali da Jacobina 3 e Jacobina 4 vai poder acessar à esquerda, respeitando o semáforo, diretamente para o Nazaré. Então, era uma das confusões que tinham ali, que as pessoas erradamente praticavam muita roubadinha ali, que eles saíam daquela avenida pela entrada do Nazaré. Então, com essa mudança, vai resolver isso aí. Quem vai sair da Avenida Reinaldo Jacobina Vieira, da Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho, vai ter direita livre e vai obedecer o semáforo para poder fazer a conversão ali para o Nazaré. Quem vem da João Fraga Brandão, a direita livre, ela deixa de existir. Então, ele vai obedecer o semáforo. Então, quando o semáforo ficar vermelho, vai ficar vermelho para as duas faixas de rolamento, para que possa criar um tempo para quem está saindo da Luiz Alberto Dourado de Carvalho. Quem vem da Avenida Centenário não muda nada, são dois sentidos de circulação. E quem vai para a Avenida Reinaldo Jacobina Vieira também não muda nada, que são dois sentidos de circulação no mesmo sentido. O que é que a gente ganha mais, além dessa mudança do fluxo de veículo? Nós ganhamos um local sinalizado, iluminado. Ganhamos também ali uma área de uma praça, que vai ser linkada ali com aquele ponto de ônibus, com academia ao ar livre, com bancos, para que as pessoas possam parar. Ali é um local de muita prática de esporte, faz ali, é um ponto de início de muita caminhada ali, que a gente já percebeu. Então, a Prefeitura Municipal de Jacobina, por meio da SMT, traz essa requalificação daquela área, em prol da segurança, do conforto, e também da economia dos nossos condutores. É importante ressaltar que a SMT estará marcando presença e dando total apoio durante o terceiro simulado de barragem realizado pela Pan-American Silva. Muito importante esse simulado. A gente espera que nunca aconteça esse desastre, mas se acontecer, a gente espera que estejamos preparados. E isso é a importância do simulado. Então, a gente chama a atenção, no dia 19, na sexta-feira, nós teremos mudanças aí do trânsito, vamos fazer com que uma realidade bem próxima do que poderia acontecer seja treinada, adaptada. Então, a gente solicita da comunidade que participe, das pessoas que entendam que este simulado, quanto mais a gente chega para a realidade, em caso de, e a gente espera mais uma vez que isso nunca aconteça, em caso de um acontecimento aí, a comunidade, a gestão pública, as instituições poderão dar uma resposta mais rápida. E lembrando que todo esse treinamento tem o objetivo de salvar vidas. Então, no dia 19, vai ter o simulado e a gente espera que todos entendam e que possam obedecer a sinalização, as equipes que estão no terreno, no terreno, para que a gente possa terminar o simulado e cada vez mais a gente tenha resultados melhores. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo? Mensagem de uma esperança, mensagem de que a gente possa estar agora no segundo semestre, buscando um trânsito seguro, buscando mudança do comportamento, comportamento seguro, ele traz várias vantagens para você, para os seus e para toda a sociedade. Então, no trânsito, entenda que a paz no trânsito começa por você. Um forte abraço. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.